Olá, senhoras, senhores, seres humanos que respiram oxigênio. Vocês gostariam de fazer um... Tá atrapalhando num banco agora? Banco? Não. Eu sou uma das mais novas representantes da Serol Card, a nova empresa de crédito lá do Serol. Obrigado, minha santa Dona Tela Versace. Mas vem cá, Carolzinha, você abandonou o spa? Não! O dinheiro que eu vou ganhar fazendo cartão, eu vou investir num novo secador superpotente pro spa. Mas antes eu preciso bater minha meta, né? Tu não quer fazer um cartão não, dona Jo? Meu Deus, me livre! Um cartão já tá me botando louca, dois então, nem sei o que fazer. Ih, gente, eu esqueci. Alô, robô? Você ainda está aí? Continuo esperando, querida. Ai, vou te falar uma coisa. Dá-me paciência, senhor. Dá-me paciência. E vocês, pessoas, vão fazer um cartão? Eu vou estar querendo sim. Eu não vou desperdiçar esse chamado divino, não. Olha, eu assim... Tá, de repente eu vou fazer, mas é mais pra te ajudar mesmo, entendeu? Mais uma coisa assim, de energia. O cartão do novo rico, sem consulta de crédito, não precisa comprovar renda e divide tudo em até 36 vezes com juros. Uma parcela fica pequenininha e cabe no seu bolso. Serocard é um cartão sem anuidade, sem escrúpulos. E aí, bora passar Serocard na mão? Anda, minha linda! Eu quero. Anda! Estou alentando. Eu quero muito. Deixa eu te perguntar uma coisa. Quem tem o nome sujo, pode fazer? Fica pronto hoje, porque assim, eu preciso gastar hoje na Black Friday do Bell. Sim, agora, hein, amiga? Então tá, então eu quero... Ei, pra quem estava toda cagada, agora estou toda acreditada. Olha, vou passar aqui o contrato pra vocês. É só ler e assinar tudo direitinho, tá bom? Claro, já assinei, não tem essa não, amor. Toma aqui. Gente, vai assinar sem ler. E você leu por acaso? Sim, eu fiz uma leitura mental aqui, espiritual. Tá louco? É, mãe? Nossa, gente, vocês são muito rápidos. Olha, eu vou precisar de uns minutinhos pra estar fazendo o cartão físico de vocês, tá? Ué, mas não era pra ficar pronto hoje? Era. Quer dizer, vai, o cartão digital, se vocês quiserem. Eu mando agora no zap de vocês o número e vocês já podem sair gastando. Ai, maravilhoso, então, que eu já tenho que começar a prática. a minha abundância, gente. E correr, né? Porque senão eu vou perder os melhores produtos. Corre, Jéssica, eu vou correr também. Porque você já viu, né? Black Friday só sobra, daqui a pouco camisa polo branca e sapatei nos bege. Dá licença, viu? Vou sair lúdica aqui pela esquerda, tá? Tá bom, vai lá. Ai, gente, desse jeito eu vou ganhar até um bônus por ter batido minha meta em tempo recorde. Cadê os contratos? Mano, será que as quentinhas da tia Jo já tá prontas pra entrega? Hum, o cheirinho tá muito bom. Acho que se pá, eu vou comer uma carninha aqui, ninguém vai perceber, hein? Você já pôs um serocard? Que susto, Carolzinha! Dá licença, mano, o que você tá fazendo aí de emboscada? Parece que você virou segurança de marmita, mano. Ai, desculpa, Sanderson, é força do hábito. Quando eu vejo, eu já tô falando assim sem perceber, sabe? É, mas fica ligeira aí, tem que se perceber, entendeu? Nada a saber ficar dando susto assim nos outros de graça, mano. Ah, por falar em de graça, o serocard é sem anuidade. Bora fazer eu ainda ajudar a bater a meta? Já te falei que eu não quero. Eu sou contra cartão. Poxa, Sanderson, logo você é uma pessoa tão moderna, negando algo tão prático. O que é que tem de prático nisso daí? É mó zoado o cartão, nós temos que lembrar a senha, guardar os números, entendeu? Põe o dedo, tira o dedo, não gosto dessas coisas não, hein, Carolzinha? Isso é só um detalhe, Sanderson. Tem várias funções o cartão. É, uma delas é ferrar a vida dos motoboys, tá ligado? Nós temos que carregar esse inferno aí dessa maquininha, entendeu? E quando nós vamos fazer a entrega, nunca mais o troco pode ficar com nós. Olha, você fica falando isso, mas metade dos motoboys lá do Serol já tem o cartão quando você fica aí comendo mosca. Vai, faz um aqui pra me ajudar. Não quero, já te falei. Por mais que esse extrair aí da categoria faça o cartão, eu não vou fazer. O senhor já possui o Serol Card? O senhor já possui o Serol Card? Senhor, ó, já vi o respeito aí. Ai, desculpa, Bebeto, achei que era outra pessoa. Mas, então, eu já falei pra você do Serol Card? Ele é um cartão sem anuidade. Sem comprovação de renda. Você já falou assim, inclusive, ó, desde ontem que eu tô olhando esse contrato aqui pra saber se vale a pena fazer. Não vale.